A CIDADE NO BRASIL Porém, existem ainda lacunas no conhecimento da mente que impedem o controle absoluto sobre a mesma. O que resulta na existência de vários humanos que pensam ou agem em discordância com a vontade correta. Os instáveis. Esses humanos são submetidos a sonhos. Imagens mentais que esculpem uma nova programação para as suas emoções. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL